Em pleno 2020 ainda existem pessoas que apoiam os ideais nazistas, e isso não é uma beada. Mas afinal, o que é nazismo e integralismo? Vem que eu te conto. Oi gente, eu sou a Mia Fidelis e aqui no meu primeiro programa na Reload eu já vou começar o quê? Tacando bola de fogo nos fascistas, não é mesmo gente? Então bora lá. A Ponte de Jornalismo teve acesso a um grupo de WhatsApp chamado Ultra Direita, grupo no qual exaltavam o Adolf Hitler. E aí você me pergunta, quem é Adolf Hitler? Eu te explico. Adolf Hitler foi o ditador que comandou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, propagou ódio contra os judeus e assassinou milhões de campos de concentração. Como ídolo deles, os integrantes desse grupo incitaram ódio contra os LGBTQIA+, mulheres, socialistas e comunistas. Esse povo nem é gente, citou um deles. Grupo no qual contém como imagem principal o símbolo do Sigma com o mapa do Brasil em azul atrás. Fazendo total referência ao movimento integralista brasileiro. O integralismo brasileiro foi um movimento que surgiu lá nos anos 30, influenciado pelo nazismo e pelo fascismo. Tendo como lema Deus, pátria e família. E liderado pelo jornalista Plínio Salgado. Movimento no qual vem sendo invocado até os dias atuais com o auxílio abundante da tecnologia e internet que tá aí. Tanto pra propagar coisas boas como, por exemplo, agora coisas ruins também, né? E esse movimento também é conhecido como fascismo brasileiro. Agora eu pergunto a vocês. Vamos refrescar a memória. Deus, pátria e família. Eu tenho certeza que você aí em casa que tá me assistindo, já ouviu essa frase de alguma pessoa. Tá ok? Nesse grupo tiraram sarro da vereadora Marielle, que foi morta em 2018. Onde continha uma montagem com carro cheio de tiros e a imagem de Marielle no fundo da embalagem. Como vocês podem ver nesse print. E assim, nem sei o que dizer desse absurdo. Além desse absurdo, como também vários outros absurdos que vão aparecer agora na tela de prints desse grupo. Como prevê na lei 7.716-89 sobre racismo, caracteriza o crime no artigo 20. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utiliza a cruz swastika ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Sua pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Como swastika e cruz gramada é crime, eles se sentem muito seguros, digamos assim, de andar numa margem da lei. Então, em vez de usar swastika e cruz gramada, eles vão usar os símbolos do Proud Boys, eles vão usar outros símbolos do movimento neonazi. Então, eles conseguem ficar tranquilos, porque eles podem fazer coisas terríveis com esses símbolos, agredir pessoas e tudo. E vai ficar muito tranquilo, porque aqueles símbolos não estão criminalizados. Primeiro que os policiais brasileiros, eles não são treinados para entender o nazismo como crime. Há um delegado que acha que isso não vale a pena e vão falar. A lei é branda demais. Uma lei muito defasada, que precisa ser muito modificada. A lei é tão branda que o delegado pode achar que não vale a pena fazer isso aqui, porque vai dar uma pena que não vai ser. A lei precisa ser revista. Ela precisa envolver as questões de internet. Ela precisa ser ampliada. Apesar da lei existir, a falta de punição para isso continua colaborando para a existência e crescimento de tal movimento. Integrantes do grupo tentaram se defender, dizendo que é um grupo para debater sobre política, mandar notícias e que são pessoas interessadas na Segunda Guerra Mundial e, entre aspas, fãs da história. Olha, sinceramente, se você é em casa, tem na sua cabeça os ideais e as práticas nazistas ou fascistas, vou te dar uma dica. Para o que você está fazendo agora, vai no Google, pesquisa, psiquiatra e entre em contato com o primeiro que você achar e, pelo amor de Deus, vai se tratar. Se você quer saber mais e conferir a matéria na íntegra, o link está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição não, no caso, aqui embaixo do vídeo. Eu estou falando aqui no vídeo e a descrição está embaixo do vídeo, tá, gente? Tem o nome, descrição. Aí está aqui, em algum lugar, mas está aqui, pelo menos para vocês. E não posso deixar de lembrá-los que toda terça e quinta-feira temos vídeos aqui no canal, então fiquem ligados. E caso você não tenha assistido o nosso último vídeo, entra aqui no canal e confira onde falamos sobre as dificuldades do aborto legal para crianças abusadas. Então é isso, gente. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui falando se gostou ou se não gostou, se tem alguma dúvida que a gente vai te responder. E é isso, gente. Reload! A gente descomplica a notícia.